CEDES AUTORIZADOS CEDES AUTORIZADOS Hoje tem vaquejada lá no sítio vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No churrasco do vaqueiro, é só ostentação Pra que as meninas peram, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no sítio vaqueirão Alô meu patrão, viu má? Prepara o paredão que nós estamos chegando Estourou papai CEDES AUTORIZADOS A potência é aqui Cavalo alazão Preparei o meu reboque dentro do meu caminhão Recomprei a berita, convidei a mulherada Pro churrasco do vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No churrasco do vaqueiro, é só ostentação Pra que as meninas peram, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no sítio vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No churrasco do vaqueiro, é só ostentação Pra que as meninas peram, meu cavalo alazão Alô, Vilma! Prepara os paredões Prepara o churrasco Hoje tem vaquejada, viu? Eu tô chegando no cavalo Pra que as meninas peram, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no sítio vaqueirão Essa pegada bateu sempre, hein? Vai tocar no seu paredão CDs autorizados A potência é aqui Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein? Alô, Vilma Ferreira O moral dos picantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade, mantei lá pro interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que curte uma vaquejada E o vaquejada e dançar E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena foi embora Se a morena foi embora, o vaqueiro morre de amor Meu pé, se você foi embora O vaqueiro aqui já era, viu? O vaqueiro tá doidinho por amor a você Cidês autorizados A potência é aqui Eu morava na cidade, mudei lá pro interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, dos cabelos cacheados Gosta de vaqueijada e também de corregado Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente Usa chapéu botinho e seu estilo é diferente Gosta de dançar friseta, de cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que curte uma vaqueijada O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde que curte uma vaqueijada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou No sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena foi embora, o vaqueiro morre de amor E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou No sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena foi embora, o vaqueiro morre de amor E o vaqueiro apaixonou Vai não, viu bebê Fica comigo, meu amor CIDs autorizados A potência é aqui E vem pro balé Sucesso, hein? Pra tocar esses paradões Chicota o baque Pegue suas mentiras Suas desculpas E some daqui Não esperava isso de você Vê se economiza esse choro falso E para de fingir Cê não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chip pro chifre É troco por troco É a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chip pro chifre É troco por troco É a lei do retorno Isso aí, o bebê Meu beijo Tá novo Tamo os kits, bebê Chifre trocado não dói, viu? Tamo os kits, viu? Pegue suas mentiras Suas desculpas E some daqui Não esperava isso de você Vê se economiza Esse choro falso E para de fingir Cê não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chip pro chifre É troco por troco É a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chip pro chifre É troco por troco É a lei do retorno Isso aí, o bebê Meu beijo Tá novo Tô zerado, baby A única coisa que deve ter medo É a lei do retorno, viu? Essa se não falha, bebê Chama 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 E vem pro balé Alô, Ney, sonorização E esse é paredão de qualidade, hein? Chicota nóis aí nos paredões, vai Alô, sanfoninha do bailão, ó Chicota, chicota Chicota, chicota Eu moro numa casinha Sou igual a Dão e Eva Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem Mais o amor que eu tenho dela Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam O sapato e a camisa O paletó e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela No dia do casamento Hora triste foi aquela Eu cheguei lá no altar E não estava a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela E pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me falam O sapato e a camisa O paletó e a gravata Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Só não dança quem tá cansado viu Que forrózão em valor Em estilo paredões, meu patrão, meu padrão nos paredões Marco Melo, divulgador, divulgador, solta no estilo paredão, hein, velha Senti no corpo uma aflição Subiu na cabeça um porradão E aquela sensação de não ter mais fim Estava ali parado, o corpo contagiador De pura emoção Dispara coração Primeiro na areia, se ligar Entrar numa onda Pra entrar Numa onda do mar, do mar, do mar No mal na areia do mar, do mar, do mar Duma, do mar, do mar, do mar Duma, do mar Um porradão E aquela sensação de não ter mais fim Estava ali parado, o corpo contagiador De pura emoção Dispara coração Dispara coração Dispara coração Primeiro na areia, se ligar Entrar Entrar num ondas Entrar numa onda Pra entrar Pra entrar A mão de do mar, do mar, do mar Ema tumma tumma ema tumma ema Não mandarei a tumma 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 Ema tumma tumma ema tumma ema Brinilson Essa é mais uma Pra tocar no seu coração, viu? Vem comigo, vem Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui Alô, baby Cadê você? Eu te procuro E não te encontro, hein? Volta pra mim, baby E quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixe os sonhos me levar Ah, 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 ah Pra acordar nos braços seu Baby, baby Te vejo tão longe Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Falta pra mim, baby Falta pra mim, baby Na galera que curte Vem na pegada E vem escota Vai Na madrugada da vida É, e eu querendo você Na madrugada da vida É, será que vou enlouquecer Você pode até ficar Mas não vai encontrar Um alguém que te ame Como eu te amei E nunca mais vai perder Eu vou dizer pra você Que agora estou feliz Encontrei meu amor Então vá Vai procurar alguém que vai te amar Já coloquei outra no seu lugar Já não te quero mais Então vá Vai colher o que você plantou Pode sentimento e coração chorou Hoje eu não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais E eu querendo você Na madrugada da vida É, será que vou enlouquecer Você pode até ficar Mas não vai encontrar Um alguém que te ame Um alguém que te ame Vai colher o que você plantou Vai colher o que você plantou Pode sentimento e coração chorou Não te quero mais Não te quero mais Relembrando o que você plantou Relembrando o sucesso, hein Essa que tocou no seu coração Mais uma vez Faz pra mecer As cordas do seu coração, hein Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei Que não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a vira-mar E diga-se pra mim Então case-se comigo na igreja no papel Pertido branco com boqueiro é de mel Diga-se pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria e felicidade Na alegria, felicidade Então venha na simplicidade do balanço Dança comigo, baby Eu pensei em escrever em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Diga-se pra mim Diga-se pra mim Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Diga-se pra mim A galera que curte A galera que curte Quantas lembranças Do que rolou Ficou marcado Ficou marcado Ficou marcado Ficou marcado Ficou marcado Ficou marcado E eu já te perdoei, você não me ama, eu sei Vamos esquecer de vez, do amor que a gente fez Meu bem, o tempo não volta mais E o que passou, ficou pra trás Enfrenta o mundo, só se eu levar no fundo Do meu coração, o seu perdão E eu já te perdoei, você não me ama, eu sei Vamos esquecer de vez, do amor que a gente fez São tratas da braça Vem pro balé, é sucesso Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou Vem se arranja outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, que está com novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Não adianta, baby Eu sei que eu estou no seu pensamento, ó Se entrega, fingindo, só pra notar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, me ouça, oh baby E você ama, tá cantando pra você Por que falar que é o fim, se você sabe que não acabou Vem se arranja outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, que está com novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra notar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o seu amor tá cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra notar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o seu amor tá cantando pra você Mais uma, pra tocar no seu coração, viu? E no seu paredão, é paredão de qualidade, velho Chocota no porró, velho Ô pegada velha, põe Você tá doido Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu E eu sempre fui louco por ela e me amar no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu E eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nem motivo me deu Mas eu acreditava Nos poder das palavras Que o seu, que o seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija e me cita que eu E eu só tô no seu E eu só tô no seu Deitar no seu corpo, menina E olhar as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, meu amor Deita no meu colo E vamos falar de amor Olha as estrelas lá em cima A simplicidade do nosso destino, hein Tá tocando o seu coração, hein Vem cá menina bonita Me abraça, me beija e me cita que eu E eu só tô no seu Deitar no seu corpo, menina E olhar as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu E eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nem motivo me deu Mas eu acreditava Nos poder das palavras Que o seu, que o seu amor é meu Falando de amor, hein Falando de amor, hein Pra tocar no seu coração, hein Deus, ela foi capaz De me impedir Pra entender Seus sentimentos por alguém Deus, ela foi capaz De me dizer Que gostar de Que gostar de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu plano E foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu Me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor nome do mundo O menor nome do mundo Deus, como frase E ela me jogou no chão Diz que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui Tão controlado Não, não quero ser Um homem errado Mas essa situação Já está virando Uma tortura Deus não deixou cometer Uma loucura Me tira essa mulher de mim Que dentro da minha cabeça Apague dos meus pensamentos Faça que eu te esqueça Me tira essa mulher de mim Me tire dessa situação Deus, renova a minha vida Tira essa bandida Do meu coração Deus, tira essa bandida Do meu coração Da minha vida, irmão Deus, ela conseguiu Me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor nome do mundo Deus, como frase E ela me jogou no chão Diz que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui Tão controlado Não, não quero ser Um homem errado Mas essa situação Já está virando Uma tortura Deus não deixou cometer Uma loucura Me tira essa mulher de mim Que dentro da minha cabeça Apague dos meus pensamentos Faça que eu te esqueça Me tira essa mulher de mim Me tire dessa situação Deus, renova a minha vida Tira essa bandida Do meu coração Tira essa mulher de mim Tira essa mulher de mim Tira essa mulher de mim Que dentro da minha cabeça Repertório de pegada Por aqui o velho Itaú Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Torb E a minha chorra Eu sou o Lenin Forra o São Leirício Dias Repertório de pegada O velho Itaú Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão levado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins 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 A nossa filha aqui no show O Rosão Lenin Esse aqui é o repertório de pegada Porque o velho Itaú Estúdio Vai ter um top E o Maikil Torb E o Maikil Torb O potência do Tocantins É show meu patrão Esse que faz a festa Alô Milagreis Lenin Se tiver O velho Itaú Não foi tão fácil Não foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E morar do Tocantins Despedi de minha família E morar do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Felipe, o show! Balançou meu patrão! Eita! Repetendo a luzinha vai de pegada! Só pra balançar-se ao vivo! Estúdio! Vai ter um top! Composição! E o Maikil Torb E o Maikil Torb Já estou! Esse sim faz a festa de vida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Peronil do Oliveira Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Dessa mulher bandida Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Pô papai Alô, São Cantinho Tamo chegando, hein? Abraço a todos vocês Nunca estou verão da Oliveira, hein? Pô, paixão demais, hein? É paixão demais, hein? Arrepio, meninos Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor Vão viver feliz em um jardim de glória E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa de um bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa de um bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E essa mais uma composição do meu amigo Vilmar Ferreira O Moral de Tocantins Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar, amor e troca de amor Vão viver feliz em um jardim de glória E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa de um bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou te superar Embriagado estou na mesa de um bar Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor 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 Tchau.